Mas vamos logo lá, vai ser legal. Tá bom, então eu só vou porque você é meu amigo e eu confio em você, tá? Que bom! E você, Vitor, fica aqui, tá? Porque a gente vai lá rapidinho, não vai demorar não. A gente vai lá e já volta. É claro que eu vou sim, pode deixar. Bom, então vamos lá, Gabriel? Vamos sim, amigo. Eu acho que ele já foi, já. Agora quem vai entrar em ação vai ser eu. Eu vou atrás do Paulo e eu vou descobrir tudinho o que ele tá fazendo. Chegamos no lugar que eu falei pra você. Tá, mas você disse que seria um lugar bem bonito. E aqui parece mais uma floresta. Ô, tadinho, então você acreditou mesmo que eu ia fazer uma surpresa pra você, seu pobre de merda. Ô, Paulo, o que é isso? Não falo desse jeito não, mano. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Me explica, por favor, o que que tá acontecendo? Explicar não. Primeiro, eu quero falar com você. Se você não me contar o que eu quero saber, você vai pagar muito caro. Eu sabia que o Paulo era ruim, mas não tão ruim assim. Olha as coisas que ele tá falando pro Gabriel, eu não consigo acreditar. Mas eu vou ficar quietinho aqui. Porque eu acho que ele pode fazer coisas piores ainda. Eu vou ligar pra mãe do Paulo aqui pra chamar de vídeo, pra ela ver tudinho com os próprios olhos. Como assim, Paulo? Eu vou pagar muito caro? O que que tá acontecendo, mano? Você não era meu amigo? Você acha mesmo que eu vou ser amigo de um garoto pobre como você? Se enxerga. Eu só ando com você por causa daquele chato, daquele Vitor que ainda insiste em ser seu amigo. Ele sim é seu amigo. Eu quero é mais distância de você. Que bom que agora ele sabe que eu sou amigo dele. Pelo menos ele tá vendo que eu não sou um falso igual aquele Paulo. Então se você realmente quer distância de mim, por que que você me trouxe aqui no meio desse mato aqui, me prendendo aqui, me ameaçando aqui? Porque tem algumas informações que eu quero saber. E elas são muito preciosas. Nossa, isso tá muito cena de filme. Eu tô aqui numa investigação mega perigosa. E o Paulo lá como vilão, fazendo mal pro Gabriel. Mas enfim, deixa eu ligar pra mãe do Paulo aqui agora. Eu vou ligar pra ela, vou telefonar pra ela na chamada de vídeo. Pra ela ver tudinho que o filho dela tá fazendo. E esse planinho dele por água abaixo. Deixa eu ligar. Ai. Opa. Oi, meu filho. Calma, calma, tia. Fala mais baixo, fala baixo, tia. Uai, como assim falar mais baixo, meu filho? Iota, por que que você tá no meio do mato aí? Ai, tia, como eu posso falar pra senhora, é uma longa história. Mas eu vou tentar resumir. Presta bem atenção. Sabe o seu filho, o Paulo? Ele sempre desprezou o Gabriel. Ele sempre tratou o Gabriel mal. Ele sempre humilhou o Gabriel. Só que nunca foi nada tipo de muito sério. Assim, a gente deveria se preocupar. Só que aí, parece que o Gabriel no dia das crianças ganhou uma modinha. E parece que essa modinha era justo o sonho do Paulo. E o Paulo ficou muito nervoso, sabe? Com muita inveja. E agora ele tá aqui ali no meio do mato. Com um martelo, tia. Ameaçando de que só caia no Gabriel. Mas como que você não contou antes, meu filho, essa história? Nossa, se você tivesse me contado antes, eu já teria resolvido esse problema faz tempo. O Paulo ia tomar uma surra surreal. O Murilo ia ficar até tremendo. Tanto apanhar. Eu sempre soube que se eu desse de tudo pra esse menino, ele ficaria animadinho desse jeito. Mas ele vai ver. Eu vou resolver esse problema agora. E esse mato fica aí na esquina de casa, né, meu filho? Não vem agora não, tia. Assim, ó. O Paulo tá fazendo umas coisas aqui bem radical com o Gabriel. Só que vamos tentar descobrir até onde o Paulo é capaz de ir pra ver até onde ele vai. Então, tia, fica aí. Não se preocupa que eu vou virar pra câmera traseira do celular e eu viro lá pro Paulo e a senhora vai ver tudinho o que ele tá fazendo e o que ele tá falando. E não se preocupa, tia, porque se ele tentar machucar o Gabriel, eu dou um grito com ele daqui, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem, então, meu filho. Vira logo essa câmera aí pra eu ver o que o Paulo tá fazendo. Porque daqui a pouquinho eu já tô subindo aí pra dar um cacete nele. Tá bom, tá bom. Então, tia, eu vou virar, presta bem atenção. E que informação que você quer saber que é tão preciosa assim pra chegar ao ponto de você fazer isso comigo? Eu quero que você me fale como que você fez pra conseguir essa motinha aqui. Ela é muito cara, você não tem condição de comprar ela. Aquilo que você falou pra mim lá em casa que tinha sido um homem que tinha ajudado pra você, é tudo mentira, né? Seja sincero, confessa, só tá nós dois aqui no meio do mato, ninguém vai ouvir. Pelo menos pra mim, seja sincero, você roubou essa motinha aqui, né? Não existe homem bom nenhum, né? Ninguém é bom o suficiente pra dar as coisas de graça pros outros. Que roubar o quê, mano? Eu não roubei nada, você é louco. E de onde que você tirou isso que não existe pessoas com coração bom no mundo? Por mais que seja raro, por mais que seja pouco, mano, ainda existem muitas pessoas boas no mundo, muitas pessoas generosas e muitas pessoas com coração bom no mundo. E você deveria ser assim também. Pare de falar como que eu deveria ser, seu pobre de merda. Eu sei como eu devo ser. Mas tudo bem, eu vou acreditar em você. Eu vou te dar esse voto de confiança. Já que teve um homem que te ajudou, me fala quem que foi esse homem que deu essa motinha pra você. Eu quero saber quem que é a pessoa que fez isso. Eu não sei quem que foi, mano. Era um homem conhecido, sabe? Ele apareceu do nada lá na loja. Era um cara bem alto. E ele tava com uma camisa meio verde, clara. Só por essas características, não tem como saber. Existem milhões de homens altos no mundo que andam de camisa clara. Me fala o nome dele, vai. Eu quero saber o nome dele. Eu não sei como que era o nome dele. Ele não me falou nada sobre ele. Ah, essa história tá muito fantasiosa, cara. Não sabe o nome da pessoa. Não sabe muito bem quem que é. Me fala logo. Assume logo que foi você que pegou escondido essa motinha aqui da loja. Ou se você não pegou escondido, né? Como você fala que não rouba. Me fala quem te deu essa motinha, então. Eu não peguei nada e eu não sei quem que era o homem. Acredita em mim, por favor. Eu não tô mentindo. É o seguinte. Ou você me fala logo como que é o nome do homem que te deu essa motinha aqui. Ou eu vou pegar esse presente seu do Dia das Crianças e vou partir em pedacinho. Eu não acredito nisso. Eu vou lá agora. Cadê o moleque? Eu vou pegar ele no fraco. Cadê ele? Ah, você tá aí, né, rapazinho? Eu te peguei no fraco agora. Mãe? O que você tá fazendo aqui? Ainda bem que você chegou, tia. Então, mãe. Eu vim trazer o Gabriel aqui porque eu queria mostrar pra ele como que a natureza dela é linda, sabe? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Eu vi tudo o que você fez. Como assim? Vi o quê, mãe? Você humilhou o Gabriel, chamando ele de pobre, de merda. Ameaçou ele com esse martelo. Ameaçou estragar o brinquedo dele. Você acha que eu não vi? Eu vi tudo, rapaz. Mas como que a senhora viu isso? Mas se a senhora acabou de chegar aqui agora... Simples, mano. Eu segui você passo por passo, sem você perceber. E quando eu cheguei aqui, eu vi tudinho as coisas que você tava fazendo. E eu liguei pra sua mãe pelo meu celular aqui, na chamada de vídeo. E eu virei a câmera pra sua mãe e ela viu tudinho que você fez, cara. Ela viu todas as coisas ruins, todas as coisas mal que você fez. Cada detalhezinho. Ela viu tudo porque tava aqui na chamada de vídeo. E como que você soube que eu viria aqui, Vitor? Você achou que o seu plano seria perfeito, né, mano? Mas eu sinto muito em te dizer, mas não existe plano perfeito. Ainda mais se for por mal, você tá me entendendo? Você achou que eu não ia desconfiar. Desde faz horas, lá na sua casa, eu já tava percebendo o jeito que você tava tratando o Gabriel. Você tava tratando ele com desprezo. A maneira que você falava, que você se referia a ele pra mim. Falando que ele era pobrinho, que não sei o quê. E depois você saiu com a motinha dele pra ir lá na frente da sua casa brincar. Pra quê? Se você podia brincar lá onde a gente tava. Se você podia testar ela no chão. Se você não precisava de sair. E eu ainda ouvi as coisas que você falou. Então, mano, todo mundo que faz um plano pro mal, uma hora ou outra vai ser pego. E você foi pego. E tem mais, rapaz. Sabe o seu PlayStation 5 novinho? Eu vou pegar ele e eu vou dar pro seu amigo pobre, né? Já que ele é pobre, então ele vai ganhar esse PlayStation 5 porque ele merece. E não só ele. Quando a gente chegar lá em casa, eu vou dar a sua televisão novinha que você ganhou. Todos os seus brinquedos. O seu celular também. Eu vou dar tudo pro seu amigo pobre. Já que você tava zoando ele, chamando ele de pobre, discriminando ele. Então eu vou pegar as suas coisas e vou dar pra ele. Agora quem vai ser pobre vai ser você e ele vai ser o rico. Ah, tem mais uma coisa. Lembrei que agora eu vou dar a sua bicicleta também. E se você quiser ter essas coisas de volta, você que trabalhe. E trabalhe muito pra conquistar de novo. Porque eu não vou te dar mais nada. Ah, poxa, eu perdi tudo agora pelo meu jeito. E Gabriel, eu reconheço o meu erro. Eu sei que eu errei. E você é um grande amigo, Gabriel. Você é um cara muito da hora. Eu gosto muito de você, sabe? Você é incrível. Mesmo eu aqui tratando você igual um monstro. Extremamente horrível. Em nenhum momento você parou de me chamar de amigo. Você é um cara muito da hora mesmo, hein? Pessoas boas têm o poder de fazer grandes diferenças no mundo, mano. Siga firme, meu amigo. Sendo essa pessoa boa, incrível e honesta que você é. Que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Uau! Eu não esperava isso de você, Paulo. Sério mesmo. Eu não esperava essa palavra de você. Você me deixou sem palavras, amigo. Você também pode ser uma pessoa muito boa e muito incrível. E realizar todos os sonhos que você deseja. Ser tudo o que você quiser, mano. Só seja uma pessoa boa. E lembre-se sempre. Nunca é tarde pra fazer o que é certo. E mais uma vez, lembre-se sempre. Gentileza gera gentileza. Espera. Não vai me dizer que o cara que deu essa motinha pra você que te ensinou essa frase. Eu conheço essa frase. Eu sei de quem essa frase é.